3, 2, 1 Manda a tradição que às 11 horas e 11 minutos do 11º dia do 11º mês do ano tenha início o Carnaval na Alemanha. A ocasião é celebrada a preceito em várias cidades, mas em nenhuma é tão importante como em Colónia, onde os registros indicam que já há 2 mil anos se celebrava o Carnaval. A folia promete continuar até à quarta-feira de cinzas, a 22 de fevereiro de 2023. A folia promete continuar até à quarta-feira de cinzas, a 22 de fevereiro de 2021.